Olha, pra você não morrer de curiosidade, eu vou contar um segredo pra você. Vou contar um segredo que eu só entrego em cursos avançados de tanta. Eu só entrego pra alunos high ticket, a galera que custa, que paga aí 10, 15 mil reais pra fazer mentoria comigo. Tá pensando o quê? Mas pra você eu entrego de bandeja. Por quê? Porque você é o amor da minha vida aqui nessa plataforma, afinal de contas. Aliás, você é a razão de nós estarmos aqui. Então, olha só, presta bem atenção. Ó, eu vou te ensinar aqui um segredo. Lá, lembra? Se você não viu no vídeo, nos vídeos anteriores, onde eu falei da extrusão da glândia, onde eu falei sobre uma forma de acariciar tanto no homem quanto na mulher, né? Eu quero ensinar aqui pra você a técnica que vira o jogo na mulher. Porque nesse vídeo que eu ensinei lá, de você tá com o toquezinho lá naquela região sensível da mulher, né? Ao mesmo tempo que fazendo ali, né? Com a sua boquinha, passando a língua pra um lado, passando a língua pro outro, eu quero ensinar pra você aqui o que é que faz a diferença nesse movimento. Depois você me agradece. Então, o que você vai fazer é o seguinte, você vai fazer, enquanto abocanhar aquela região, estrutura do clitóris, que é aquela partezinha que fica lá pra fora, que a gente só vê um pontinho do iceberg, na verdade. Toda a estrutura, ela tá muito maior pra dentro. Mas quando você abocanhar essa região e fizer os movimentos com a língua pra um lado, ou fizer os movimentos com a língua pro outro, o que você precisa fazer, e que vai fazer toda a diferença, é você fazer uma leve sucção, garoto. Só que é o seguinte, você não vai arrancar o bagulho fora, né? Não vai arrancar o bagulho fora. Você vai fazer uma leve sucção, o suficiente pra você pressionar levemente, tá? E aí, enquanto você pressiona nessa leve sucção, você passa a língua pro lado, passa a língua pro outro. Meu Deus, Givan, o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. É verdade. Você vai ter que se esforçar. Fazer o quê, né? Você não quer deixar a mulherada grudada no teto? Você não quer fazer a felicidade da nação feminina nesse Brasil e no mundo? Então é isso, parceiro. Você vai ter que treinar. Ah, Givan, quanto tempo? Olha, cinco minutos já começa a dar aqui no maxilar uma leve câimbra. Mas eu recomendo no mínimo quinze. Começa com cinco, tá? Começa com cinco pra você ir pegando o jeito. Depois você vai aumentando. Olha, eu não tenho dúvida que o resultado vai ser extraordinário. Lembrando, lembrando, se você viu no vídeo anterior, não é só da sucção que eu tava falando. Eu tava falando de um outro movimento estimulando o ponto G também. Beleza? Vai lá, coloca em ação aí. Não esquece, baixa esse vídeo, manda pro maior número de pessoas que você puder. E se você me encontrar na rua, como já aconteceu essa semana aqui, o pessoal até comentou aqui embaixo. Poxa, Givan, eu tava num evento, você tava lá. Queria tanto te dar um abraço. Pelo amor de Deus, vem me dar um abraço. Eu faço questão disso. Combinado? E a gente se vê no próximo vídeo com a dica master que eu vou dar agora pras meninas.